Dia 11 de agosto de 2023 aqui, gratificante, eu acabei de plantar agora ali e os pássaros estão catando as minhocas. Esse pé de pinheiro aqui, eu tirei dessa vasilha aqui, a minha mão como tá, hoje minha mulher tá fazendo 58 anos, 11 de agosto de 2023. Aqui é o pé de laranja lima que eu plantei, ali acerola, né, daquela marca cinza pra cá pertence ao condomínio, então acerola, araçá, laranja lima, abacate, pinha, pitanga, tangerina, goiaba, até jaca, veio de Alagoas, já tá ali um pé de jaca, eu plantei já tem, fora os mamões, né, que eu planto diversos pés de mamoeira aí, diversos mamoeiros, é pitanga, aqui é tangerina, a mamão já tá dando, olha os tamanhos dos mamões que dão, pitanga, e aqui é o pé de jaqueira, veio de Maceió, lá da Alagoas, eu plantei aqui, ó, já tem um ano, eu plantei saindo da semente pequena, eu plantei no dia 20, no dia 1º de outubro de 2022, eu fiz até um vídeo também, e ali goiaba, mamão e assim sucessivamente, é gratificante, e eu louvo a Deus, porque até aqui me ajudou o Senhor, vim aqui na porta do condomínio onde eu trabalho aqui, trabalho nesse condomínio, condomínio Costa Sul, né, na rua Itapiranga, o bairro Itacurubi, condomínio Costa Sul, é onde eu trabalho, e ali tá o pé de pinheiro, ali tá o quero, quero comendo, catanas, minhocas, cheio de minhocas essa terra aqui, uma terra preta, terra boa, aqui é a alavanca, geralmente eu uso sempre essa alavanca, essa cavadeira aqui, que chama cavadeira, né, lá na Bahia a gente chama alavanca, a vassoura, e eu encerro esse vídeo para a glória de Deus aqui, ó.